Farmácia Viva é um programa do Ministério da Saúde na área das plantas medicinais instituído no Sistema Único de Saúde em 2010. De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2020 foram investidos quase 8 milhões de reais em projetos para a melhoria do acesso da população a medicamentos fitoterápicos por meio da estruturação de farmácias vivas. Conheça a experiência da Farmácia Viva da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pontão em implantação desde 2019 e que conta com assistência técnica da EMATER vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Meu nome é Marilda Mânica, trabalho na Secretaria da Saúde no setor das plantas medicinais município de Pontão. O surgimento das ideias deu a iniciativa da EMATER, juntamente com a EMATER aqui regional e a daqui. E daí a gente começou a fazer oficinas, grupos, juntamente com os profissionais da EMATER e Secretaria de Saúde. Começou com as comunidades, a gente fazer grupos e na escola também a gente teve oficinas, teve complementação, fizemos hortos. Quando iniciou, fizemos um resgate com questionário, convidei os agentes de saúde e eles fizeram esse questionário. Então, 98% aderiram às plantas medicinais no município. E a gente, então, pensou junto com a Secretaria de Saúde e a gestão do município para fazer uma lei na Câmara de Vereadores, a Lei das Plantas Medicinais. Isso foi em 2017, no dia 22 de setembro. E aí a gente foi fazendo grupos nas comunidades, na cidade e oficinas. E como o povo foi muito bem recebido, as plantas, a gente pensou de uma coisa maior, por exemplo, que foi o projeto Farmácia Viva, que hoje está sendo implantado financeiramente. Então, a gente foi junto em matéria e veio esse projeto no Ministério da Saúde. A gente fez o projeto e fomos, graças a Deus, contemplados. E hoje a gente está aí. Foi um resgate que antigamente já tinha, mas como foi meio parado, só mais com remédio alopático. Então, quando a gente iniciou, isso aí está sendo bastante procurado. Na prática, elas levam mudas, bastante procura de mudas. E também a gente dá orientação, como desidratar, como fazer o chazinho, como as dosagens. Mas é bastante procurado. A equipe, juntamente com o farmacêutico e médicos, que indicam como o trabalho, tem as PIX junto. Então, ali, quando fazem o trabalho das PIX, também dão uma orientação e uma receita de algumas plantas medicinais que combinam para o tipo de doença que as pessoas têm. Esse projeto das plantas medicinais é importante para a nossa população, porque há vários e vários anos as pessoas já vêm com esse sistema de chás que é produzido aqui em nosso município. E onde o C PIX é muito importante, onde a população vem de encontro, buscar os seus medicamentos para os seus consumos. Sendo bem aceito, a população está gostando e está surtindo bastante efeito para a nossa população. Aqui em Pontão, a gente, enquanto gestão municipal, tem o foco de fortalecimento das práticas integrativas. E a Farmácia Viva, sendo uma das práticas integrativas complementares que nós temos dentro da C PIX aqui no município, começou como uma oficina lá em 2017. E hoje, nós somos contemplados no projeto da Farmácia Viva do Ministério da Saúde, em 2019, e estamos executando este projeto. E a gente vai trabalhar toda a cadeia produtiva, desde o orto até a dispensação dos fitoterápicos para a nossa população. Aqui no nosso município, nós temos o Centro de Práticas Integrativas e Complementares funcionando. Temos a auriculoterapia, reiki, florais. E estamos trabalhando para a implementação de outras várias práticas integrativas que estejam articuladas e trabalhando em conjunto com a saúde da família, que é o que a gente entende como fortalecimento da saúde pública no nosso município. O projeto, então, foi conquistado em 2019. Ele tem duração de três anos. E ele conta com quatro eixos principais. Um eixo é preparação e manipulação, que envolve toda a parte do orto, de mudas, produção da matéria-prima. O segundo eixo é controle de qualidade. Então, a gente coleta essas plantas, passa pelo controle de qualidade. E o terceiro eixo, então, é a dispensação, que é a parte que a gente vai entregar às famílias do município. O quarto eixo, então, é capacitação, que envolve também a capacitação dos profissionais envolvidos, aqueles que podem fazer a dispensação, aqueles que podem fazer a recomendação dessas plantas e também a população em geral do município. Esse projeto, então, ele está sendo desenvolvido ainda. Os três anos termina esse ano, terça é o último ano e está em fase, então, de desenvolvimento. As plantas, então, foram selecionadas em reuniões que foram com as pessoas que podem, os profissionais que podem prescrever essas plantas. Então, foram selecionadas algumas. De início eram dez, mas após a gente reduziu. Então, são a baleeira, a valeriana, a marcela, o ginseng, são algumas das plantas que o projeto irá trabalhar. No município, então, nós temos cinco hortos, um na sede do município, dois em escolas, um no posto de saúde e um que está sendo implantado. Além do horto, que é do projeto da farmácia vivo, que vai ser onde terão as matrizes que vão fornecer matéria-prima para o desenvolvimento do projeto. A gente tem ainda muito a avançar, né? Mas está em boa construção e eu acho que a gente está avançando bem, juntamente com toda a equipe de saúde. Música 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 Música